Meus amigos, Jürgen Klopp nem assumiu ainda na Red Bull o cargo dele e já tem problema para resolver. Vamos falar do Leipzig, Marco Rose pressionado, o preço do Sesco e sim, meus amigos, chegou a hora, chegou, pelo contexto da temporada e pelo que o time do Leipzig está sentindo falta, chegou a hora de vender Benjamin Sesco, pegar a grana e reinvestir e também vamos falar de Borussia Dortmund, o Sainho, balança, mas não cai, o Borussia vai contratar em janeiro? Vamos lá, rapaziada, vamos falar de futebol alemão, Leipzig e Borussia Dortmund, deixa o like e se inscreve no canal. Lembrando, rapaziada, patrocinador do canal, Melbet, rapaziada, Melbet, link aí nos comentários, bônus de 100% no primeiro depósito de até R$ 1.200,00, depositou R$ 1.200,00, ganhou R$ 1.200,00, está chegando aí, finais continentais, o mês de dezembro, data FIFA, se você gosta, eu não sou muito fã de apostar em data FIFA, belezinha? Mas se quiser apostar, Melbet, rapaziada, ótima casa, está pagando direitinho, vai regulamentar no governo, Melbet, link nos comentários, belezinha? Vamos lá, rapaziada! Melbet, apoiando a Melbet, você também está apoiando o canal do BC, belezinha? Vamos lá, rapaziada, vamos começar com o Leipzig, depois de performance, muitos jogos, muitos ruins, dúvidas estão começando a surgir ao redor do Marco Rose, né? Jogadores não estão implementando o seu plano de jogo de maneira própria, né? O Jürgen Klopp pode ser o mentor para o Rose quando ele começar o seu novo papel em janeiro. Klopp mal assumiu, já tem bucho, mal assumiu, já tem bucho. Vamos lá, rapaziada! Falta do Daniomo, a lesão do Xavi Simons, está pegando muito para o Marco Rose. O Marco Rose precisa desses jogadores ofensivos, gente. O Nussa ainda é um projeto. O Balgatner não foi o cara que se esperava dele. Contrataram o Aedrogo, que é o moleque que veio do Schalke, ainda é muito jovem, ainda precisa de desenvolvimento. Então, realmente, as lesões estão prejudicando um pouco o Marco Rose. Mas, cara, o que está mais pregando para o Marco Rose não é nem questão da Bundesliga, porque você está no G4 e cinco pontos atrás do Bayern. Contra o Gladbach, apesar das defesas ali do Goulasse, o time chegou, criou o goleiro do Gladbach. Foi o melhor em campo pelo Gladbach. O problema do Marco Rose é a Champions League, rapaziada. Quatro jogos, quatro derrotas, por incrível que pareça, cara, de quatro jogos e quatro derrotas do Leipzig, contra o Liverpool, foi o que eles melhores competiram. Foi o melhor jogo da Champions, do Leipzig, na Champions, foi contra... O melhor jogo do Leipzig, na Champions, foi contra o Liverpool. O que também pega para o Marco Rose é a maneira que ele perdeu. Cara, gap tático do Atleta de Madrid, levando um gol bobo no final, perdendo para a Juventus em casa, com um a mais, e perdendo para o Celtic, 3x1. Cara, não pode perder para o Celtic, 3x1. O Leipzig é bem mais time que o Celtic. Obviamente, fez muita falta o Xavi Simons, conectando ali os dois centroavantes. Gente, o Leipzig tem defeitos de material humano. Eu não demitiria o Marco Rose. Demitir o Marco Rose, para mim, seria uma burrice enorme. Principalmente com esse elenco. Eu lembro, antes da diferença virar 5 pontos na Bundesliga, eu falei, o Bayern vai ser campeão. E principalmente, se o rival for o Leipzig. O Leipzig não tem material humano para brigar pelo título. É time de G4 da Bundesliga. Ponto. O Leipzig foi eliminado na Pocal? Não, né? Eles ganharam, eu acho. Ganharam do mais até, não. Mas foi... Na Pocal? Do lado do São Pauli. Ganhado do São Pauli. Está na Pocal ainda, que é uma competição que o Leipzig gosta. Então, é... Por isso que eu cravei. Se a disputa do título é com o Leipzig, o Bayern vai ser campeão. O meio campo faz muita diferença. O Schleger faz muita falta. O Raidara não é o jogador do nível que o Leipzig precisa. No máximo para elenco. O Vermeer é um projeto. O Aedrogo também é outro projeto. Então, realmente, é a questão do material humano. E, cara, obviamente a culpa vai para o treinador. Eu acho que isso aqui é muito fofoca do Build. Sendo bem sincero, é muita fofoca do Build. Eu acho que conhecendo a Red Bull, o Leipzig já esteve em momentos piores como o Marco Rose, não demitiram. Eu acho que é continuidade. Principalmente quando se trata da parte ofensiva. E, cara, tem que pegar o dinheiro do Sesco, ó. Por exemplo, não tem uma multa de 90 milhões de dinheiro com o Sesco. Mas existe um acordo de Cavaleiros, ó. Um acordo que o Leipzig estaria aberto a discussões na faixa de 70, 75 milhões de dinheiro. Se o jogador quiser dar o próximo passo. Obviamente, depende da vontade do jogador do Sesco. E ele vai ter gente atrás dele. Eu acho o Sesco, principalmente do jeito que o mercado de 9 está se encaminhando. Tem muita gente precisando de 9. Por exemplo, o Liverpool com o Davi Nunes. O Arsenal é um time com 9. O United pode ser um time atrás de 9. O Chelsea vai ser um time atrás de 9. Cara, vai ter muitos times atrás de 9 com potencial de dinheiro. Vai ter times atrás de 9. Com certeza. O PSG pode ir atrás de 9. Ninguém sabe. E o PSG é um time que pode pagar isso aí tranquilamente. Cara, caso a Juventus venda o Vlahovic. O Sesco pode ser um pós-Vlahovic para a Juventus. As coisas podem acontecer no mercado, rapaziada. O que eu faria se eu fosse o Leipzig? O Leipzig manteria ou o Sesco ou o Penda. Pegaria a venda dele e espalhava pelo elenco. Trazia um playmaker para o lugar do Xavi Simons. O Xavi Simons, eu não acho que o Leipzig vai conseguir comprar o Xavi Simons. Mas, obviamente, se conseguir, ótimo. Mas, se não conseguir comprar o Xavi Simons, eu já falei. Se eu fosse o Leipzig, eu pegaria o Makati do Manchester City. O Guardiola gosta dele, mas na minutagem. Pega o Makati do Manchester City. Até acho que não custaria tanta grana. E investiria nesse meio campo, cara. Traria dois volantes rodas. Dois volantes de energia, de intensidade. Cara, traz ali um Samu Costa. Traz energia para o meio campo. Traz uma espécie de palinha. E, por conta, dois volantes. Um número oito, um cola, um elite da vida do Torino. Cara, de verdade, o Leipzig seria um ótimo time para o Rich do Torino. O Samuel Rich. O pessoal conecta muito ele com o City, mas eu tenho dúvida se ele tem um nível City. Mas eu acho que ele seria uma ótima para o Leipzig. O Samuel Rich do Torino. Pega o dinheiro do Sesco. Traz outro nove promessa. Pega a situação do Xavi Simons e investe nesse meio campo. Investe nesse meio campo. Obviamente, também tem a situação do Luqueba. Você pode pegar a venda do Luqueba e gastar no meio campo. Equilibra mais o elenco. O Leipzig tem duas pontas muito boas, cara. Gertruida, Orban, Luqueba, Bitiabu, Aicesco, Openda, Xavi Simons, Nussa. Tem as duas pontas do campo muito boas. Mas o meio campo... E, hoje em dia, o que é o coração do jogo? O meio campo. Enfim, rapaziada, Borussia Dortmund teve uma reunião chamada de Conversas de Elefante. Elefante Round, né? Matias Samer, Mitzlaff, Lás Riquen, Sebastián Kiel e Nuri Sain estavam presentes. Só um minuto, rapaziada. E a primeira decisão importante foi... Sain continua no cargo. Sain continua no cargo. Ó, os chefes expressaram confiança nele e deixaram claro que o processo que o Sain tem que passar com o time, né? O jogo contra o Leipzig mostrou o que o time pode fazer e todas as lesões que são difíceis de absorver, né? Porque realmente faz falta. E, realmente, o jogo contra o Leipzig foi muito bom. O problema é a consistência. Aí vem o Kahn. Gente, pra quem não sabe o que aconteceu contra o Mais. O jogo tava ali duro, fora de casa, contra o Mais. O Mais na equipe chata, né? O Amiri no meio campo e tudo mais. Por exemplo, pro Amiri, um nome muito interessante pro Leipzig. O Amiri. É... O jogo ali duro. O Emrikan faz uma bobagem. Do tamanho da ruindade dele. É expulso. Aí, meu amigo. Aí vocês já sabem o roteiro, né? Ó, o Riquen é... Teve um diálogo com o Sain, né? Semanas passadas. Os dois têm uma relação muito boa, né? De amizade. O Riquen repetiu confiança no treinador e que isso dava pra mostrar nos jogos, né? E tudo mais. Aí fala... O Sain agradeceu aos chefes o suporte e dito que é o único jeito disso funcionar. Entendeu? Ó, o jeito que os jogadores sentem pelo Sain também, né? Apesar como assistente, né? Existe uma boa relação dos jogadores com o Sain. E nas reuniões do time, especialmente depois de derrota, o time mostra muito remorso, né? Os jogadores estão absorvendo a culpa, né? Depois das derrotas contra a União Berlim e Augsburg, o time admitiu que o plano de jogo do treinador foi bom. Mas que eles implementaram de maneira muito pobre, de maneira muito ruim. O time tá absorvendo a culpa ali do Nuri Sain. Obviamente, contratações. Aqui fala, ó. Aí fala, ó. Não vai ter contratações em janeiro, ó. Não vai ter, ó. Segundo build, não vai ter contratações em janeiro. Os chefes têm confianças no elenco. Por quê, ó? Primeiramente, muito foi investido no verão, ó. Teve um prejuízo no verão de 50 milhões de euros, né? Então, praticamente, todo o orçamento foi completamente usado, né? Aí fala, ó. Outra coisa. Os chefes não querem colocar tantas competições à frente dos jovens. Guitens, ADM, Durandville, Beia. Quer ter minutagem para a molecada, né? Aqui fala, no meio campo, ó. Aí fala, ó. Um novo jogador de ataque seria contra-ataque, essa política de dar minutagem aos jovens, né? Aí fala, pro meio campo, aí que pega. Por exemplo, eles expressaram confiança no Ian Couto, quando ele voltar de lesão, que vai dar ali uma versatilidade maior na lateral direita. Mas, pra mim, o que pega é isso aqui, ó. Emesha, Sabitse, Gross e Emrican devem jogar no meio campo. Na defesa, quando todo mundo estiver saudável, não vai ter problema. Pra mim, o problema é o meio campo. E o Emrican... Eu sempre falei isso, cara. O material humano do Borussia Dortmund deveria fazer melhor. Não é tão ruim. Mas, pra mim, o problema é o meio campo. A falta de equilíbrio. Colocar emesha de primeiro volante, não acho legal. Colocar o Pascal Gross. Gente, nem é tanto com a bola. É sem a bola. E o que é que o Borussia Dortmund está sofrendo? Sem a bola. Meio campo aberto. Pouca energia no meio campo. Extremamente vulnerável. Ataques em velocidade. O time não consegue agrupar. O time... Aquela coisa. Contra o Leipzig, o time jogou bem. Mas você viu claramente que o time precisa de um esforço muito grande pra jogar de maneira compactada. Falta um meio campo nesse time. Falta energia. Falta ocupação de espaço. Falta um verdadeiro número 6. Eu acho que o Morten Fremdrup, do gênero, que eu até falei que seria uma ótima para o Milan, ter um encaixe muito interessante nesse Borussia Dortmund. O Morten Fremdrup. O Samu Costa, do Mallorca. Falta marcação. Falta poder defensivo e marcação no meio campo. Essa combinação aqui, ó. Emesha, Sabitse, Grois e Kahn, para o meio campo, vai ser a quebra do Borussia Dortmund. E, cara, obviamente que os chefes mostraram muito apoio ao Sain. Mas, se se afastar do G4 e continuar levando lambada na cara... Sabe o que é lambada na cara? Toma, toma. Lambada na cara. Se continuar nesse ritmo, ele vai ser demitido, gente. Está muito claro que o Borussia Dortmund está se apegando à decisão deles. Que foi a decisão do Borussia Dortmund? Vamos imitar o Bayer Leverkusen. Ex-jogador, misturar experiência com jovens. Eles tentaram imitar o Bayer Leverkusen. Mas, o Nuri Sain não está se mostrando um novo Xabi Alonso. Muito pelo contrário, até. Então, eles não querem demitir o Sain tão cedo e parecer um monte de abobado. Fizemos um plano de jogo, demitimos o Tezit para colocar o cara que é auxiliar. Para 3, 4, 5 meses demitir o auxiliar. Eles não querem mandar esse recado. Por isso que todo esse apoio, todo esse apoio ao Sain. Agora, se ele começar... Vamos ver aqui o calendário dele. Se ele começar a distanciar do G4, por exemplo. Até agora, ele está a 1 ponto do G4. Nada muito perdido. Mas, experimenta ficar 5, 6 pontos do G4. Levar ferro na Champions League. Na Pocal já foi embora. O título não briga mais na Bundesliga. E o Borussia Dortmund planeja toda temporada brigar pelo título. Pelo título não briga mais. Aí, vamos lá. Pega um Freiburg em casa. Tem o Dinamo... Ó, favorito. Dinamo é um time melhor, mas é um time chato. Aí, depois tem o Bayern. Gladbach, Barcelona, Hoffenheim. Ó, essa sequência aqui. Aí, você imagina. Imagina. Empata com o Freiburg. Empata com o Dinamo Zagreb. E essa sequência te esperando. Olha isso aqui. Tem o Kiel, beleza. Mais Frankfurt fora. Bolonha fora. Olha essa sequência. E com esse meio campo fofo aí... Será que o Sain dura até final de janeiro? Vamos ver, né?